Oito anos foi morto na cidade de Cajazeiras, que fica no sertão do estado. Ele foi identificado como Francisco Queiroz. E o homem é suspeito, o homem suspeito pelo crime, ele foi preso e levado para a delegacia de Cajazeiras. Então, nesse caso aí de Cajazeiras, o suspeito de ter cometido esse assassinato já foi preso. Ainda no sertão, a gente vai trazer agora a notícia...